Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo, somos eu e tu, sou só eu e tu, deixa o coração aberto, tenho-me eu aqui tão perto, se o mundo me levar ao chão, se largares a minha mão, deixa-me olhar para ti, deixa-me abraçar-te a alma, somos mais do que paixão, para lá do que é razão, e tu sorris, deixa-me abraçar-te a alma. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo, somos eu e tu, sou só eu e tu, deixa o coração aberto, tenho-me eu aqui tão perto, se o mundo me levar ao teu chão, eu já não piso em cara à chuva, como lágrimas e o sol do meu sorriso, não vens os meus amusos e as estrelas surpresas, porque neste céu livre as nossas almas estão presas, é o nosso karma, vivermos condenados a saber, que mesmo estando juntos nós não nos podemos ter, largaste a minha mão, deixaste-me profundo, se este não for o meu melhor verso, deve ser o mais profundo, Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo, somos eu e tu, sou só eu e tu, deixa o coração aberto, tenho o meu aqui tão perto, tal como tu a vida é rara, Guarda histórias que o tempo leva, mais do que o mundo o amor não para, a minha condição é esta, Eu e tu, sou só eu e tu, sou só eu e tu, deixo o coração aberto, tenho-me eu aqui tão perto, eu e tu, Somos uma chama a carne numa noite fria de inverno, eu e tu, e o coração é que paga se apagas no amor eterno, eu e tu, As minhas mágoas chaves punk e é nos chãos que eu as afundo, eu e tu, hoje vivo num mundo grande sem o meu pequeno mundo. E aí E aí E aí E aí E aí